Salve, salve meu povo, viva Zumbi, viva Dandara, viva Palmares, viva Capoeira, viva a liberdade, viva a democracia. Viva Zumbi, 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 v O negro é barulho só, é o orgulho da nação Tomou banha, pele e sangue, o fim dessa nação Carregou pedra na boca, a palma sem ser ladrão O peito não pegava, toque em suas mãos A cara de barrabás, a natureza de um pão A mandeiraria sempre, pra lá sem troca Recorria a tinhazinha, levava o entorrão A cara de regra, a cabuta, a senhora procurou Se o senhor soubesse, né, o valor que o negro tem Estava com a pele toda, ficava negro também Camarada, viva Jumbi Viva Jumbi, Camarada Viva Jumbi, Camarada Viva Jumbi, Camarada Viva Jumbi, Camarada